Uma despedida com gol logo aos 5 minutos. Alexandre foge da marcação e chuta cruzado para fazer Londrina 1 a 0. A portuguesa pressiona, mas é o Londrina que marca de novo. Aos 38, Tony cruza pela direita e Alexandre, de cabeça, faz o segundo dele e do Londrina no jogo. A portuguesa desconta aos 47, contra-ataque da Lusa e Marquinhos tira do goleiro para marcar, 2 a 1. No segundo tempo, uma chuva de gols perdidos. Até que aos 38 minutos, Paulo Isidoro cruza e Marcelo Carioca cabeceia para empatar. Londrina e portuguesa ainda arriscam, mas o placar fica mesmo no 2 a 2. A nossa equipe, com todos os problemas que tem, suportou bem. A portuguesa teve mais volume de jogo no segundo tempo, mas era normal isso. Mas acho que foi um jogo equilibrado e o empate foi um bom resultado. O último jogo do Londrina neste ano será no sábado que vem, fora de casa, contra o Marília. Competição de novo só em 2005, pelo paranaense e o brasileiro da Série C. Torneios em que a presença do Londrina ainda não está garantida. Afastar a equipe do futebol por um ano é uma das propostas do novo presidente. Tempo para colocar a casa em ordem. Agostinho Garrotti se candidatou em cima da hora e foi eleito no sábado para a vaga de Carlos Alberto Garcia, que renunciou. Não havia candidatos para assumir um Londrina rebaixado, com três meses de salários em atraso e mais de 8 milhões em dívidas. A gente vai tomar um funcionamento e equalizar todas essas dívidas para que ninguém saia perdendo. Porque se o Londrina viesse a fechar, com certeza ninguém receberia. Nós temos dois meses para poder trabalhar parceria, para poder trabalhar patrocínio. Salvar ninguém é salvador, mas nós vamos tentar o máximo possível para reerguer o Londrina e deixar ele no suporte que ele tem. E assim... E assim... E assim... E assim...